Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Meu nome é Diva Fernandes, estou aqui há três anos em terras lusitanas, Portugal. Galera, eu já dei alguns toques para vocês em vários vídeos e hoje eu vou passar a receita de bolo para vocês. Certo, uma receita de bolo. Qual é a receita? A receita é, chegando em Portugal, onde eu vou morar? Agora, isso é o principal, além do trabalho, é claro. As pessoas querem saber. Como eu faço? Bom, aí eu vou dizer o seguinte, quando nós chegamos aqui em Portugal, a gente já deve ter feito aquela pesquisa, lembram-se que eu falei para vocês em outro vídeo? O que eu vou fazer em Portugal? Eu vou trabalhar na restauração, eu vou trabalhar em cafés, eu vou trabalhar com turismo, eu vou trabalhar em fábrica. Que tipo de fábrica? Que eu tenho habilidade e que eu posso ingressar nesse mercado de trabalho. Então, você já vem com isso na cabeça. E você também já traz na sua bagagem onde estão esses nichos que você pretende trabalhar. Agora, está difícil. Nós sabemos disso. Mas isso já vai passar, já vai passar, a vida vai voltar ao normal. Quem está se planejando vir para cá, já deve estar se planejando, organizando tudo. Quando isso passar, vocês vão ver. Então, é o seguinte, eu já tenho em mente onde eu preciso estar. Porque lá está concentrado as empresas no qual eu consigo trabalhar, eu tenho habilidade, eu tenho aptidões para isso. Tá bom. Aí, qual seria o passo normal que se deve fazer? Gente, estou falando com o pessoal que vem como turista, tá? Vem como turista, apresenta aquele monte de documentação. Então, entre essas exigências, existe aquela exigência de demonstrar onde vai ficar alojado. Um hotel, um hostel, enfim. Você desceu em Portugal, lembra que eu disse, não fique esperando. Desceu em Portugal, vá para onde você pagou, para onde você reservou. Se aloje lá, fique lá e vá direto para o local que você planejou, onde tem a concentração de empresas, onde tem a concentração de negócios, que você está apto a trabalhar. Certo? Lisboa é lindo, é lindo. Porto é lindo, é lindo. Mas o que a gente tem que pensar agora? Tem que unir moradia com trabalho. Depois a gente vê o que faz. Gente, o que o pessoal normalmente faz? Normalmente. Vai numa imobiliária, vê um anúncio na OLX, vê um anúncio em outros sites, onde estão arrendando, onde colocaram para alugar apartamentos, casas, quartos, enfim. Dica, não siga esse caminho. Não siga esse caminho. Aí vem aquela ideia que eu também passei já para vocês, que nós devemos ter uma amabilidade com os portugueses. Nós devemos chegar aqui e entrar na vida dos portugueses. Sabe por quê? Porque se você chegar aqui, onde eu moro, por exemplo, em albergaria velha, e você procurar de forma bonitinha, pá, vou ver na internet como é que é, vou procurar uma imobiliária, você só vai encontrar pedreira. Só não, de repente não encontra só pedreira, mas vai encontrar muita pedreira. E você não tem tempo para isso, você precisa agilizar as coisas, precisa se instalar, você precisa procurar emprego, você precisa procurar um trabalho, você precisa se instalar. Então, pessoal, vale aquela máxima, sabe? Vem, observa a região que você está pensando, que você imaginou, se realmente coincide com o que você pesquisou no Brasil, se tem realmente as empresas que tanto demonstram lá no Brasil. Ok, era realmente o que eu pensei. Vai no café, senta, toma um café, puxa um papo com o português, conversa com o proprietário do café, conversa. Talvez isso não aconteça de primeira, mas vai acontecer na segunda ou na terceira. Se você vê que aquele lugar é um lugar que tem muita movimentação, em algum momento você pergunta. Então, meu senhor, eu sou brasileiro e estou procurando um lugar para arrendar, o senhor sabe de alguma coisa? Simples assim, simples. O pessoal da região sempre tem alguma indicação, sempre. Ah, é a fulana, é o fulano, nossa, eu conheço sim, eu sei, eu não sei o que. Porque eles muitas vezes vão te pegar pela mão, não, espera aí, te pegar pela mão, te botar dentro do carro e te levar até lá. Porque português, ele é assim, ele é muito de ajudar, sabe? De ajudar, de dar uma força, de ver que a pessoa está precisando de uma indicação, está precisando arrendar alguma coisa, qualquer coisa, até trabalho. Eles são muito assim. O que eu estou dizendo para vocês? Que vocês estão vindo para cá, para morar, para trabalhar, vocês precisam interagir de imediato com as pessoas daqui. E é através dessas pessoas que vocês provavelmente irão conseguir arrendamentos muito mais em conta, ou arrendamentos que exigem muito menos de você. E, gente, de repente, nós conseguimos um arrendamento, o primeiro arrendamento que nós conseguimos quando chegamos aqui, foi horrível. Foi um lugar excelente, ótimo, só que o arrendamento era 800 euros. Nós tivemos que dar três, quatro meses de calção, foi horrível. Quando a gente partiu para esse lance de, ó, conversar com fulano, conversar com ciclano, parar no café, conversar com o tio do café, porque eles são assim, eles são sérios, mas você começa a conversar, eles começam a conversar também. Conversa com um, conversa com outro, olha, vai lá em tal lugar e fala com a fulana, diz que fui eu que te mandei, conversa que ela sabe de alguma coisa, aí você vai. No segundo, nem calção nós precisamos pagar. Ah, nós simplesmente arrendamos o imóvel. Então, pensem bem nisso, não cheguem aqui em Portugal assim. Eu vou chegar, eu vou lá para o hostel, para o hotel que eu reservei com a minha família, e vou pegar a OLX, vou pegar as imobiliárias e vou procurar um arrendamento. Talvez não seja essa a solução. A solução seja sim, você sim terá desde o primeiro dia com os portugueses. Eles são muito prestativos, eles são muito gente boa, e assim, vai no café um dia, vai dois dias, vai três dias, pronto, ele já se torna teu amigo. E é assim que funciona, certo? Pode não acontecer no primeiro, mas vai acontecer no segundo, no terceiro café. É assim, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido essa lógica. Não se joguem em anúncio. Tentem primeiro conversar com as pessoas que residem onde você quer residir. Simples assim, tá bom? Então, beijos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!